Você já tomou dedada de fã em show, né? Já, a verdade. Quem aí daria uma dedada no Mani Vaqueiro? Levanta a mão. Olha aí. Deixa eu ver o tamanho do dedo, Igor. Olha lá. Poxa, Deus me livre. O resto é dedada, eu dedo pra uma panela. Você tá fora. Rapaz, bicho, quando eu olhei pra trás, eu consegui muito enxergar. Não sei se foi homem ou se foi mulher. Espero que seja homem ou mulher. Já pensou? Você vira pra trás e ouve E.T., minha casa, telefone. O dedo do E.T. era grandão, viu? Mas e aí? Mas você não sabe se foi homem ou mulher? Rapaz, eu disse assim, hoje eu vou descer pro meio do povo, né? E aí eu segurando essa foi na hora que eu muntei nas costas dele. Aí a galera, acho que a galera com vontade de chegar perto, né? Aí eu acho que esqueceu. Acho que esqueceu de deixar esse dedo abaixado, né? Querendo pegar no carro. Pegou, né? Sem querer. Depois você chegou no hotel, você conferiu se ficou algum anel lá? Às vezes você ainda ganhou uma grana ali, fica alguma aliança? Não, ficou não, bicho, não ficou não. Mas isso é perigoso, não é? Hã? Tomar dedada assim não é perigoso? Faz medo da gente querer gostar, sabe? É um perigo. Como é que você... Mani, você já pegou carona escondido pra ver o Zé Vaqueiro? O Zé Vaqueiro já esteve aqui, hein? É, o Zé Vaqueiro. Eu sou um cara que eu amo o Zé Vaqueiro de coração, sabe? Eu sou da cidade chamada Impubi e ele é de Oricuri. Gente boa, o Zé Vaqueiro, hein? E aí eu, ele, quando ele tava fazendo o show lá por perto, lá ainda, e aí eu ia pro show dele, sabe? E aí a gente lá em casa, todo mundo é camelô. Vocês vendem? É, hoje graças a Deus não, mas a gente... Não, mas que vocês vendiam, né? É, aham. De camelô. Mas vendiam o quê? Fruta, essas coisas, sabe? Fruta. Tempero. Tempero. Aí, o carro lá de casa, eu passava pra ir pra feira duas horas da manhã. Aí eu disse, aí eu me arrumei, eu digo, vou pro show hoje. E quando o caminhão passar, eu vou pegar um bigu e vou pra feira de virote, mamãe. Porque mãe também não... Se eu não fosse pra feira, meu patrão, era B.O., hum? Mas isso aí, mas por isso é um cara bacana, você trabalha desde cedo. É, a gente trabalha desde cedo. Sabe o que é a vida real, trabalhar. É verdade. Na feira pediam pra ver o tamanho do seu pau lá, irmão? Não. Ok, e aí? E aí, aí eu planejei, eu digo, vou pro show do Zé, que eu sou muito fã dele. E aí, quando o caminhão passar de madrugada, eu me penduro em cima dele e vou pra serra. Você fez isso mesmo, cara? Foi dito e feito. Quando terminou o show, aí eu me sentei lá na calçada, eu lá quando pensei que não, lá é um caminhão. Eu digo, é só a hora de eu pegar esse biguzão e chegar na serra. Aí eu montei no carro e fui em cima do carro. Agora, ei, eu lhe digo uma coisa bem aqui. É corra sofrida, o cara vai trabalhar em feira. Aí vai os ferros em cima e o motorista esqueceu que o coitado do maninho é em cima. Passa no quebra-molo lá e os ferros da barraca, tá ligado? É um monte de ferro, tá ligado? E eu bem deitado debaixo da lona de boa, tá ligado? Eu digo, vou aqui, o frio da bexiga em cima da serra. O cara passa nos quebra-molozão e o ferro não veio em minhas costas, não? Ah, não, você tá ligado, meu irmão. Diga, é serviço da bexiga, ô meu Deus, como eu queria enricar Jesus. Mas você não tem sorte, hein? É dedada nas costas, ferro nas costas. Não, ferro nas costas não. Você que falou que tomou uns ferro nas costas agora. Não, é... Faz o corte já. É isso aí, ó. Manin Vaqueiro admite, tomei dedada e ferro nas costas. Meu Deus. Não, mas é os ferros da barraca. Tomei barraca armada nas costas. Aí é coda.